Olá, você já ouviu falar em regiões hidrográficas? Sabe quantas existem no Brasil e para que servem? A Agência Nacional de Águas, a ANA, começou a divulgar nas redes sociais informações sobre as 12 regiões hidrográficas do Brasil. Qual é o objetivo da medida? Sobre o assunto, vamos conversar com Antônio Félix Domingues, coordenador de articulação e comunicação da ANA. Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigado, Carla. Bom, para a gente começar, vamos explicar o que é uma região hidrográfica. Então, nós conhecemos muito no Brasil as regiões geográficas, região norte, região sul, centro-oeste, nordeste, sudeste. E ela tem uma razão de existir do ponto de vista da geografia. Quando você fala em região hidrográfica, você faz um outro desenho do território brasileiro. E tudo isso porque o Brasil é um país muito grande, é um continente. Então, você precisa de organizar a sua base de estudos, de trabalho, de projetos, para você ser bem sucedido. Então, uma região hidrográfica é uma região que tem uma natural vocação em termos das suas águas. Por exemplo, a região amazônica, que é a maior região hidrográfica do Brasil. Lá está contida a bacia amazônica. Então, ela tem uma semelhança entre todo esse território. Qual é? Que é dentro da bacia amazônica. Existem outras regiões também que é uma bacia de um rio muito importante, como São Francisco, por exemplo. Então, todo o território da região hidrográfica do São Francisco tem uma certa semelhança entre si, que é a fisiografia de toda essa bacia. Então, procurou-se a questão física, fisiográfica, da bacia hidrográfica e também muitas características importantes ambientais, os biomas, a questão social, a ocupação do homem e dividimos o Brasil inicialmente em oito regiões hidrográficas e depois passamos para 12 regiões hidrográficas. Ou seja, todo o território brasileiro está hoje dividido em 12 regiões hidrográficas. E por que é importante fazer essa divisão? É para você planejar? Porque, por exemplo, você imagina o seguinte, a utilização da água em uma bacia hidrográfica, ela tem que ser pensada de acordo com esta bacia e não com a divisa dos estados, não com a divisão política. Porque a divisão política é uma divisão artificial, ela é feita pelos homens. E a divisão hidrográfica é uma divisão natural, foi a natureza que fez. Então, quando você fala, por exemplo, de uso de água numa cidade, lançamento de esgoto, uso para indústria, para mineração, para irrigação, para agricultura, é muito melhor você planejar isso olhando a bacia hidrográfica, a região hidrográfica e não a divisão política. Porque a divisão política, os homens é que a fazem. A divisa do município, de um estado, ela hoje é de uma maneira, mas daqui a 10, 20, 50 anos, ela pode mudar. A Europa, por exemplo, nós conhecemos as fronteiras dos países europeus, elas mudaram quatro vezes nos últimos 150 anos. Cada guerra determinou um desenho geográfico das fronteiras. Enquanto isso, as regiões hidrográficas, as bacias do Rio Reno, do Rio Danúbio, do Rio Sena, estão lá há milhões e milhões de anos. Então, por isso que é mais inteligente para planejamento de uma nação, de um país, de um território, você pensar na hidrografia. O Brasil cuida bem da riqueza hidrográfica que tem? Olha, o Brasil procura cuidar bem. Nós hoje temos um aparato legal, institucional muito interessante, está entre os mais desenvolvidos do mundo, mais evoluídos. A sociedade participa, tem a previsão dela participar da gestão da bacia através dos comitês. Mas ainda falta muita conscientização da população. Quer dizer, nós temos tudo para cuidar bem. O Brasil é um dos países mais ricos com relação às águas que tem. Nós podemos, com inteligência, fazer desta riqueza, que ainda é potencial, que nós não estamos sabendo utilizá-la racionalmente, fazer uma produção econômica gigantesca através da irrigação, da indústria, da mineração. Mas ainda precisamos fazer muita coisa para cuidar bem da água. Bom, abundância a gente tem, né? Isso não é o problema, né? Agora, a nossa água está concentrada em uma determinada região, né? Isso é bom ou isso é ruim? Então, é interessante, porque isso acontece com vários países, né? Muitos países do mundo, em países importantes, tem muita água onde tem pouca gente e tem muita gente onde tem pouca água. É o caso do Brasil também. Brasil, México, Estados Unidos, isso acontece em muitos países. E você tem população concentrada nas áreas que não tem muita água. Então, é um problema isso daí. Quer dizer, é evidente que se tivesse melhor distribuído pelo território brasileiro, nós teríamos muito mais facilidade na administração dessa riqueza para transformar isso em uma riqueza efetiva. Então, por isso é que você tem que fazer transferência de bacias, né? De água de uma bacia para outra e assim por diante, né? E sempre com muito custo político, com muito debate com a sociedade. Então, é um problema. Mas é muito melhor você ter esse problema do que você não ter água em lugar nenhum. No nosso caso, não. Nós temos cerca de 12% da água doce do planeta e isso é, sem dúvida alguma, a maior riqueza que o Brasil tem em termos físicos, do seu território. Sem contar uma grande riqueza que nós temos também, que é a sociedade que nós estamos fundando aqui, que é uma sociedade muito voltada para a questão da democracia, da superação de uma série de problemas que outras regiões do planeta têm. A questão da intolerância religiosa e assim por diante. Então, o Brasil tem esse lado muito bom da sua sociedade, que é realmente uma riqueza. Mas que do lado da questão natural, as águas, sem sombra de dúvida, é uma riqueza gigantesca que o Brasil tem. Qual é a principal preocupação hoje em relação à preservação dos recursos hídricos? É a questão da ocupação irregular das terras, é a questão da poluição? Como é que está isso hoje? Então, o Brasil, nós temos um problema muito grande, que é o seguinte, nos últimos 50 anos, nós deixamos de ser um país rural e passamos a ser um país urbano. Aliás, mais do que urbano, nós estamos sendo um país metropolitano. Se você pegar as 10 principais regiões metropolitanas do Brasil, você vai ver que a maior parte da população está nessas regiões. Então, o que acontece? Isso significa que nós não estamos tendo tempo de trazer esses grandes contingentes de população para as cidades e resolver os problemas que eles acabam acarretando. Então, é assim, hoje o principal problema de água, o que é? Nós não estamos tratando os esgotos de maneira adequada. Agora, por quê? Porque nós temos que primeiro fazer a casa para essa população que vem, depois colocar água na torneira, que é a principal relativa à água, é botar água tratada na torneira. E depois temos que afastar o esgoto, jogar o esgoto dentro de um cano e depois tratar do esgoto. Então, se você vai ver, por exemplo, nós estamos com muito pouco esgoto tratado no Brasil, porque nós não tivemos tempo de recurso para fazer tudo. Então, a ideia agora é que como nós estamos diminuindo o crescimento populacional, a taxa de crescimento e também diminuindo esse verdadeiro inchaço das grandes cidades, nós vamos ter tempo agora de procurar organizar isso aí. É o que a gente espera que aconteça. Temos tudo para fazer isso. Temos recursos, temos tecnologia, temos demanda, temos tudo. Então, agora falta vontade política da sociedade. E tem que ficar claro que isso não é do governo, porque quem elege os representantes do povo, sejam eles nos parlamentos, no executivo, é a sociedade, é o eleitor. Então, ele é que tem também passar a exigir essa questão de se cuidar bem da água e do meio ambiente. E por isso que a ANA está, digamos assim, usando as redes sociais para divulgar as regiões hidrográficas, para trazer essa consciência da população? Exatamente. O principal inimigo na questão de se cuidar das águas é que a sociedade ainda não foi devidamente informada para que ela exerça o poder que ela tem de cobrar isso dos governos, dos governos, do governo municipal, do governo estadual, do governo federal e assim por diante. Então, esse trabalho de se utilizar as redes sociais para levar esclarecimento do que é uma região hidrográfica, qual a importância da água, qual a importância de você cuidar bem da água, quanto que vai custar no futuro se nós não cuidarmos bem da água. Vai ser um custo gigantesco, muito maior do que é hoje. Então, depende de nós. O momento é agora. Nós temos que cuidar bem da água agora para que as futuras gerações possam, enfim, dispor dessa riqueza de maneira racional e transformar esse volume de água que nós temos numa riqueza efetiva, que leve conforto para a nossa sociedade. Bom, e esse trabalho começa agora com a Amazônia, não é isso? É, então, é assim, nós temos essas 12 regiões e algumas são muito importantes. A Amazônia, devido ao tamanho dela, ela é muito grande, é mais do que um terço de todo o território brasileiro, o grande volume de água do mundo passa por ali, né? E nós estamos querendo, é uma bacia muito importante porque ali é que tem a grande vocação da preservação da riqueza ambiental brasileira, está ali, né? E outras também são muito importantes, como o do Paraná, por exemplo, onde está localizada Brasília, mas não apenas Brasília, onde você tem São Paulo, um terço da população e da riqueza do Brasil passa por essa região. Eu não quero ficar falando de uma ou de outra porque todas elas são importantes. Em todas elas nós temos brasileiros, nossos irmãos que lá habitam e que muitos deles enfrentam problemas, inclusive de falta d'água. Na própria Amazônia, por mais paradoxal que possa parecer, é onde nós temos os menores indicadores de água tratada na torneira. Olha que coisa maluca que é a situação da administração desse país, né? Essa herança que nós estamos tentando resolver. Onde você tem mais água é onde a população tem menos água tratada na torneira. Então, é um paradoxo que a gente tem que encarar de frente para poder resolver. A gestão da água hoje, ela é municipal, estadual, é federal? Como é que é feito? Então, é uma gestão compartilhada, né? Existem responsabilidades do governo federal e dos estados na questão do domínio das águas, da água que está dentro do rio. Existem águas federais, os grandes rios que dividem o Brasil de outros países ou um estado de outro estado, Rio São Francisco, Rio Paraguai, Rio Amazonas. Todos esses rios são federais e umas dezenas, centenas de outros rios são federais. Alguns outros rios são estaduais. Rios que nascem e morrem dentro de um estado são rios estaduais. Embora, às vezes, são rios grandes, como o Rio Tietê no estado de São Paulo, mas são estaduais. Mas há também uma responsabilidade muito grande dos municípios. Porque aquela água que é levada à pessoa, ao habitante, que está na torneira, essa é de responsabilidade do município. É o município que tem que prover esse serviço ou licitar, fazer um contrato de alguma empresa, de algum serviço que provenha esse serviço. Então, na verdade, é que provenha essa água. Então, é assim, a responsabilidade, ela se estende a todos os níveis de governo, federal, estadual e municipal, no legislativo e assim por diante. Mas a responsabilidade pela questão da água, ela é de toda a sociedade. E a sociedade hoje tem o instrumento de participar, que são os comitês da bacia hidrográfica, onde ela participa, diz de que maneira que ela quer que aquela bacia se torne nos próximos anos, nas décadas. E qual a colaboração que ela vai dar para que a bacia atinja isso. Através da cobrança pelo uso da água, os usuários têm que pagar por esse uso da água. E o mais importante é que todo esse recurso arrecadado, ele volta 100% integralmente para a bacia, para fazer a recuperação dessa bacia. Esse modelo foi o modelo que a Europa, sobretudo a França, exerceu para fazer a recuperação e voltar à vida rios que haviam morrido na década de 60. Bom, conhecer para preservar. Falta muito para o brasileiro ter essa consciência? Olha, o Brasil tem avançado muito. Hoje nós temos, como eu disse, uma lei muito importante, que é uma lei feita em 97. Em 2000 nós conseguimos criar a ANA, criamos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Hoje nós já temos aí cerca de 150 comitês de bacia hidrográfica funcionando no Brasil todo. A maior parte são comitês estaduais, mas temos aí cerca de uma dezena de comitês nacionais. Já em vários desses comitês nós temos todos os instrumentos de gestão, outorga, cobrança, plano, agência de bacia, tudo funcionando. Então nós estamos avançando. Deveríamos avançar mais rapidamente, mas não adianta você avançar muito se você não avançar junto com a sociedade. É preciso que todos avancemos para consolidar essa gestão efetivamente. E aí você pode dizer que nós, daqui a 10, 20, 30 anos, estabeleçamos a gestão no Brasil todo, mas de uma maneira efetiva e eficaz. Não adianta você ficar, ah, eu fiz 20 comitês, 30 comitês, isso não quer dizer nada. O importante é que esses comitês fomentem a discussão na sociedade para a valorização da água e participe efetivamente para a gente obter esse resultado. Tá certo. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Outras informações na página da Agência Nacional de Águas. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.